Música Foi reinaugurado no aeroporto internacional Salgado Filho em Porto Alegre o Centro de Atenção ao Turista do Governo do Estado O CAT tem o objetivo de auxiliar e oferecer atendimento aos turistas que vem de todas as partes do globo para a Copa do Mundo Esse centro de atenção ele permanece, ele é um centro permanente de atendimento ao turismo e que ele tem um objetivo acolhedor Além de nós passarmos a informação ao turista, nós também estamos dando atenção a ele Junto com esse, nós também estamos entregando hoje à Sociedade Gaúcha o Centro de Atenção da Rodoviária que também foi reformulado assim como este aqui do aeroporto Agentes da Secretaria Estadual de Turismo promovem os pontos turísticos da capital além de locais de gastronomia típica gaúcha Na central localizada no Parcão, no bairro Munhos de Vento, na capital será oferecido informações diariamente sobre produtos de cada região do Rio Grande do Sul Faz com que as regiões turísticas do Rio Grande do Sul venham até aqui apresentar os seus produtos, os seus atrativos Hoje a região vai vir e está aqui, divulgando Garibaldi, Bento Gonçalves e Veranópolis A central da rodoviária de Porto Alegre é a que registra até o momento a maior movimentação de visitantes e estrangeiros Fizemos a atenção do turista para saber onde tomar o bus para descobrir o centro da cidade As informações são muito preciosas, muito importantes